Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje nós temos muitas coisas, claro, como sempre, mas esse final de semana ele aconteceu, né? Com uma série de coisas que nós vamos ter que destrinchar tudo isso ao longo do nosso programa Então já vou chamar o nosso time e começar a trabalhar, nossa roda da fofoca já vai ficar aberta, viu? Vem pra cá Vladimir Alves e seus buchichos, vem pra cá Muito boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos Olha, tem um famoso que tá disparando uma série de mensagens por aí, só que vamos ter que desvendá-las Ah é? São preocupantes, inclusive Ih, pelo amor de Deus, chega, né? Já ferveu a semana passada com tanta coisa pesada Vamos ver se essa é mais amena, embora tenha desdobramentos, viu? Tá sabendo de tudo o Thiago Rocha Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo Se tem treta e romance na fazenda, a gente gosta e daqui a pouco a gente fala É mesmo? É, e tudo acontecendo na baia, dois mocinhos É, o quê? Apesar arrumar uma namorada pro Colorado também, tadinho Olha aqui Felipe Campos e os seus bafões Boa tarde Sônia Abrão, batatinha frita, um, dois, três Ei, ai, meu Jesus Eu não sei o que é, mas tudo bem Olha aqui, você já se tornou assinante do RedeTV Plus? Ainda não? Bom, então já vai aí entrando no www.redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela Até porque, você já viu os prêmios dessa temporada? Olha, tem HB20, Moto 125 cilindradas, scooter elétrico, smartphone, notebook, smart TVs, Playstation E no final, uma BMW X1 S Drive E são prêmios inéditos, viu? Com uma forma exclusiva à RedeTV Plus pra concorrer e ganhar E além de tudo isso, durante a programação da RedeTV Você vai ter oportunidade de levar na hora diversos prêmios Só depende de você Então acesse o www.redetvplus.com.br Festival de prêmios RedeTV Plus Aqui a gente faz acontecer, tá certo? Bom, de volta aqui ao nosso programa Só pra arredondar esse papo de fazenda Foram duas as brigas que mais chamaram a atenção realmente Tati quebra barraco com Dai Porque agora a Tati resolveu entrar no jogo pra valer Inclusive chamou a Dai de sem vergonha, né? Entre outras coisas E aí também a Solange Gomes voltando a se desentender com o Rico E dizendo que quebra ele inteirinho Já falei pra ele se cuidar Porque quando ela ameaça, ela vai pra cima de verdade E ele abusa da paciência de todo mundo aí dentro Primeira vez já tinha rolado treta com ela E agora, depois de conversar, eles se entendem Mas dura pouco Já foi dose dupla de novo nessa história Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, não é? Rapidinho, o que vocês acharam dessas duas tretas? Então, essas tretas colocaram Daiane, o Rico e a Érica na Berlinda Eu acho que os três estarão no banquinho da roça essa semana Dai, Solange e Rico Dai, Rico e Érica Dai, Rico e Érica Bom, em 30 segundos, o que você acha? Rico perverso Rico perverso E acho que a Solange tem que medir um pouco mais as palavras dela Porque quando ela fala de atitude de quebrar Se ela acha isso normal, ela pode receber isso também das outras pessoas Exatamente Não é legal mesmo, não é? Esse tipo de agressividade Bom, gente, olha Vamos para a nossa primeira página 3 horas e 19 minutos aqui em São Paulo E é o desdobramento do caso Andressa Uraque, não é? Que chamou a atenção na última semana do mundo virtual Aqui do nosso mundo também Todo mundo comentando Todo mundo muito preocupado com a saúde mental, emocional De Andressa Uraque, que estava grávida Que se separou do marido Que estava precisando, segundo a opinião geral Não só a nossa aqui De um atendimento especializado Porque ela estava com uma turbulência emocional Ela que anunciou a separação nas redes sociais, não é? E que não estava bem, não sei o que Que tinha se separado do marido Era o final do casamento O marido era isso, aquilo Aí vem o marido e fala Ela disse que tinha sido abandonada grávida Não tinha como se sustentar Por isso que ela voltou lá para a casa de prostituição Onde ela já tinha trabalhado A boate, a tal da Gruta Azul Aquela coisa toda que vocês viram Aí veio o marido, entrou na história E dizendo que ele ia assumir o bebê Mas que ela era isso, que ela era aquilo Que ela não estava bem Virou um alvoroço total Todo mundo preocupado com o que poderia acontecer Em função da gravidez E mais, quando ela entrou lá para casa E disse que ia trabalhar lá Porque ela não tinha o que comer Porque o filho estava tendo o que comer E que ela ia trabalhar no show erótico No striptease e segundo outras fontes Até talvez fazendo programas mesmo com os clientes Apesar de grávida E esse foi o ponto que mais chocou todo mundo Que todo mundo queria Que a Andressa saísse de lá Fosse fazer um tratamento Vivesse essa gravidez de uma maneira saudável Não colocasse esse bebê em risco Numa época de pandemia, além do mais Aí, o que acontece? O marido leva a polícia para a porta da boate Retira a Andressa de lá Leva para casa Diz que ela está pianinha Que ela não ia sair de lá Que ele ia assumir o bebê Ok, tá É assim, gente Num dia, é polícia na porta Numa casa tida como de prostituição Onde a ex-mulher grávida dele Estaria lá, trabalhando Sei lá com que tipo de coisa E as possibilidades eram essas Que a gente falou aqui No outro dia Era uma foto de família feliz De comercial de margarina Sabe, dizendo que casamento é que não tem crise Ele falando, não agradou a alguns essa reconciliação Como se o pessoal fosse a parte negativa da coisa Como se a culpa fosse dos internautas Que se preocuparam com o casal E muito mais com a saúde da Andressa Uraque Mental e física Então vocês entendem a inversão de valores? Vocês entendem como a impressão que fica É a de total falta de credibilidade? É a impressão de que tudo isso não passou de uma armação? É a impressão de que tudo isso realmente Foi pensado por cabeças de pessoas Que tem parafuso a menos Porque não dá para entender esse tipo de coisa Ninguém vira a chave assim De um dia para o outro Mesmo que se chegue à conclusão Que o melhor para o casal é a reconciliação Essas coisas, elas são feitas com o pé no chão Elas são feitas em bases reais da situação Não é através do Instagram Porque não foram os internautas E nós profissionais do mundo artístico Que entramos nas redes sociais Para anunciar a separação do casal Tudo isso partiu de uma E partiu do outro também Então agora Não vem querer inverter a situação Como se fosse uma coisa Produto de internet Ou produto de televisão Como ele andou falando Não é isso Tudo foi produzido E agora eu até Coloco um outro sentido nessa história De produção mesmo Pelo próprio casal Porque é um casal Que se desentende Nesse nível De polícia na porta De ter que levar a marra para casa De uma mulher grávida Sem pensar no filho Absolutamente irresponsável Indo trabalhar em uma casa de prostituição Esse tipo de coisa Não é uma crise Que a gente possa considerar comum Entre os casais Um casal que enfrenta uma crise de verdade E quer se reconciliar Procura pelo menos Uma orientação especializada Eu não acredito Desculpe Embora vocês é que devam desculpas Para todo mundo Mas me desculpe Sem uma terapia de casal Isso não funciona Os dois estão precisando Focar de novo E dar um novo significado Para essa relação Se a intenção é séria Porque não parece Que as coisas foram levadas a séria E eu vou dizer para vocês O que eu já disse no Instagram Numa situação dessa Só resta torcer pelo bebê Que se dane agora o casal Nenhum nem outro Para mim Na minha interpretação Tem juízo suficiente E eles não tendo juízo Sabe para quem vai sobrar Vai sobrar para a criança Se é que essa criança existe Tá? Porque isso também Eu acho que deveria ser esclarecido Essa história também está tudo Está muito mal contada E levou a todos nós Que acreditamos Porque nem passa pela cabeça De ninguém Que alguém possa Imaginar e colocar em prática Uma situação como essa Sem ser verdade Mas agora Depois desse comportamento Leviano A gente se dá o direito De pensar qualquer coisa De dar mil interpretações Para essa história Tão torta Tão torta de verdade Né? E que inclui Uma criança inocente No meio Agora a gente pergunta Será que ela existe De verdade? Que tal Né? Esse casal tão transparente Está todo mundo Torcendo contra a reconciliação Mostrar um ultrassom A Andressa Urach Vira público E falar decentemente Dessa gravidez Mostrar alguma coisa Que concretize essa história Porque agora Tem muita gente duvidando E realmente A maneira como se olha Para esse casal Agora É bem diferente Da semana passada A semana passada Existia solidariedade Existia preocupação Existia boa vontade Do público Em relação a eles Muita gente Inclusive Fez até orações Essa semana É um descrédito total Né? Essa semana É se duvidando De tudo Essa semana É a gente se sentindo Feito de trouxa Porque essa É a sensação Que está dentro da gente Acho tudo isso Lamentável Absolutamente lamentável Né? Quando é que essas pessoas Vão criar responsabilidade Vão criar juízo Diante de situações Tão delicadas Mas tão delicadas Mesmo Se elas fossem reais E eu me dou o direito De duvidar agora Viu? Não sei de vocês Quem quer começar falando Começa Fala, Flávio Não, esse Esse caso Foi resolvido Com a mesma facilidade Com que foi escancarado Sim Tudo tão simples Ó Aperta um botão Aqui Aperta ali Chega hoje Tem uma polêmica No outro dia Resolveu a polêmica Porque parecia Dessa gravidade Números casos De mentira Casos armados Para aparecer na mídia Quem garante Que esse não é mais um? Sim A gente ficou aqui Preocupado com a saúde E o bem estar dela Enquanto gestante E do bebê E falamos Olha, como é que pode A mulher vai trabalhar Num lugar onde ela pode Cair numa apresentação Ou então pode ser Violentada por algum cliente Exatamente Isso a gente colocou aqui A nossa preocupação Era essa Agora, quando vem a público E vê esse monte de publicações Nas redes sociais Até do Tiago Falando que ele não é artista Para responder Mas espera aí Mas foi Os dois vieram com essa história Exatamente Os dois estão envolvidos Porque são ou não são um casal Se ela está com a cara a tapa Ele também tem que dar E ele responder Se é homem o suficiente Também para responder Olha aí Agora, a gente só quer ver Se a Andressa vai ou não vai Provar que realmente está grávida Porque nem a gravidez O povo está mais acreditando Exatamente Tinha uma declaração dele Do Tales Que é a seguinte Não me submeto a nenhum tipo De jogada de marketing Isso porque eles já estão sabendo Que a suspeita número um agora é essa Não sou atração de ninguém Concedendo entrevistas A programas de TV e a blogs Por favor, cancelem-me Não precisa pedir Já está cancelado Desde a última semana Quando toda essa história Teve esse desfecho Absolutamente torto Agora Ah, nossa Eu sou muita coisa Para os programas de televisão Não vou dar entrevistas E não sei o que O cara está se sentindo É assim Aquela história de um santo Com pés de barro Como é que pode Esse tipo de coisa Eu vou falar Semana passada As pessoas estavam até Preocupadas Um pouco mais com ele De ter casado E de repente O filho está na barriga da esposa E ele mesmo falando Orando pelo meu filho Sem saber o que faria Numa situação como essa Como ele poderia proteger o filho Já que estava Ela o colocando Colocando o bebê Numa situação de risco E agora Depois disso Eu vou falar para vocês É um casal que se merece Não casaram à toa Na verdade Eu acho que eles são regidos Pela mesma motivação Eu acho que são os cliques Fala, Tiago Olha As pessoas Elas precisam dar uma segurada Você sabe que tudo Que envolve Andressa Urach Acaba sendo surpreendente Você fala assim Ou para o bem ou para o mal Porque Ah, não, olha Mudei de vida Você fala Ué, mas peraí Como é que estava? Ah, não Mas eu estou indo lá E eu sempre torci Pela Andressa Urach Mas agora Quando você se sentir Todos nós Enganado Você se sente traído Você olha assim para as coisas Você fala assim Poxa vida Será que eu caí mesmo nessa história? Igual o golpe que eu caí Esses dias atrás Inclusive Tome cuidado com o seu direct Do Instagram O pessoal está aplicando o golpe Pelo direct do Instagram Eles estão invadindo O direct do Instagram Mas todo golpe que você cai Você fala assim Não é possível que eu fui tão idiota Para cair numa história dessa E eu caí Eu acreditei sim Que Andressa Urach Tinha se separado Eu acreditei sim Que ela tivesse voltado A ser garota de programa Que não é nenhum demérito Eu, aliás O máximo respeito Pelas profissionais E pelos profissionais Que se utilizam do corpo É a profissão mais antiga Cada um faz aquilo Que quiser com o seu corpo Mas quando você subestima A inteligência A inteligência das outras pessoas Por qualquer motivo Que não seja aquele real Aquilo que você está falando Você está fazendo as pessoas de idiota E eu me senti um verdadeiro idiota Eu me senti um patinho caindo nessa história Muito decepcionado Eles deviam ter falado a real Ou se ela quisesse fazer alguma outra coisa Que explanasse a real Eu não falasse nada Se é para fazer um papelão desse Se não falasse nada Não E às vezes pode ser Alguma Alguma Publicidade Porque ela é cheia Dessa história De coisa de publicidade Então assim Tudo é legítimo Desde que você não subestime A inteligência Daquelas pessoas Que gostam de você Então ó Para mim Pode ficar com toda essa história Aí que Eu não entendo Para a gente Nem se preocupa De ser procurado Para entrevista Olha aqui Para mim Nunca Nunca Eu caí nessa história É verdade Eu não tive nenhum tipo De sensibilidade Ou talvez Para tentar entender essa história Mas eu respeito muito quem teve Até porque Quem é capaz De usar De toda uma estrutura religiosa Que a gente não vai entrar aqui nesse mérito Mas para depois fazer o que fez A gente fica com um pouco de pé atrás Agora dona Andressa Não houve invenção em seu Tiago Porque a semana passada Nós mostramos aqui O Extra Com um paginão grande Da foto dela Andressa Volta A prostituição E de histórias Que foram abastecidas Por vocês O que os veículos E os jornalistas fizeram Foi apenas noticiar Aquilo que já estava postado E colocado nas redes sociais Que vocês mesmos Estavam abastecendo Ou seja Ninguém acordou Achando que você Ia voltar para a prostituição Até porque Pouco importa também Se você vai voltar para a prostituição Se você não vai Cada um sabe a dor E a delícia de ser o que é A sua preocupação Então a nossa preocupação Era a condição Que você se encontrava Até então Dizendo que estava grávida E aí de repente Agora com toda essa questão Essa história Aí vem o marido E coloca agora Ela está pianinha em casa Citando trecho bíblico No Instagram Que história é essa gente? Sabe? Para que esse tipo de situação? Quando eu cantei a bola aqui Que a semana passada Uma ex-dançarina da casa Gruta Me chamou no direct E falou que queria conversar comigo Ela me disse o seguinte Que o antigo dono Que era o seu Marcos Alguma coisa que ela comentou Havia falecido na pandemia E o filho dela assumiu E eles estavam retomando a casa E parece que ela Que contrataram a Andressa Justamente para fazer Toda essa akizumba Agora Você pode fazer isso Das melhores formas possíveis Você pode ir lá visitar a casa Você pode dançar Deixar no ar Enfim fazer Se você quer ajudar Mas não envolver a família Depois ele Vindo Dizendo Ai não vou dar entrevistas Não vou conceder Espera um pouco Tudo foi colocado por você No Instagram Você e as pessoas Força a Tiago Todo mundo te apoiando Que história é essa? Sabe? Aonde a gente vive agora Nessa terra sem lei Aonde o próprio subsídio Vem através dos personagens E eles simplesmente Eles se ausentam Depois querendo jogar a culpa Em cima do público Da internet E do próprio jornalista Ele tem uma situação total É impressionante É impressionante Uma coisa dessa E ela falando Particularidades também Que conheceu ele Na prostituição Sim E que olha Você não pode reclamar E você Pô Nessas horas A gente fica pensando Uma mulher A Andressa Oraque Se você for Olhar as profissões anteriores Ela teve poucas oportunidades A maior oportunidade Que ela teve Foi ser garota de programa Foi aí que ela acabou Se destacando Porque assim Miss Bumbum não dá dinheiro Essas coisas Não dá dinheiro E aí você fala assim E ser evangélica Que depois o livro Vendeu milhões O livro vendeu mais de milhão De cópias Mais de milhão De cópias Enfim Enfim Olha Por debaixo Dessa capa De família De religiosidade Uma alta espiritualidade A gente só encontrou Baixaria Nada além De baixaria Porque essa história Gente Me desculpe Mas deu pra embrulhar O estômago da gente Ninguém merece Que falta de respeito Com o público Não só das redes sociais Como todos os profissionais Que se comoveram Se solidarizaram Se preocuparam Estenderam a mão Abriram o espaço Pra, olha Fazer realmente Papel de bobo É isso que a gente sente É essa A coisa Mas, não é? A lei do retorno existe A lei do retorno existe Então, vamos lá Eu só espero Que se esse bebê Realmente exista Que as coisas Corram bem pra ele Que até lá Quem sabe Esses dois amadureçam Criem juízo E sejam de verdade Pais Que possam criar Uma criança Num ambiente De verdade Saudável Honesto Transparente E não com esse tipo De truque Que a gente é levado A pensar Em função de tudo isso Que nos foi apresentado Agora, vamos pra outro Desdobramento Eu vou até pro Rio de Janeiro Com o Alessandro Lobianco Lá do Carioca Do A Tarde é Sua Porque é o desdobramento Do caso Do Lucas Penteado A traição da noiva Traição que nunca existiu E o desdobramento Dessa história Que no final de semana Aconteceu Foi recheado De mensagens Do Lucas Nas redes sociais Pedindo pra que não Agredissem A noiva dele Não é? E teve também Momentos dos dois Abraçados Flagrados No aeroporto No Rio de Janeiro Quando eles estavam Embarcando pra São Paulo Depois da live Sobre a traição Aquela coisa toda Que vocês acompanharam Também Até um bastidor Da história Que está nos chegando Agora Que é extremamente Complicado E que pode Modificar totalmente O nosso entender Desse episódio Lamentável Que aconteceu Envolvendo Eu acho que o participante Que teve mais solidariedade Do público No BBB 21 Porque o que ele passou lá O massacre emocional A maneira desumana Como ele foi tratado Lá dentro É uma coisa Que o público Não aceitou É uma coisa Que a gente Não esquece Mas aqui fora Ele pode estar Infelizmente Diferente Do que nós pensávamos Fazendo também Tudo muito torto E fica se colocando Numa posição Que depois Vai ser difícil Sair Lucas Vai ser difícil Mas vamos conferir Esses novos fatos Agora Com Alessandro Lobianco Boa tarde Lobianco Boa tarde Sônia Boa tarde Tiago Vlad Felipe Boa tarde Pessoal de casa E um desdobramento Muito feio Muita coisa aconteceu De sexta-feira Para cá Mas a pior Delas Foi a confirmação Que a noiva Do Lucas A Júlia Estaria hospitalizada No hospital Santa Marcelina Aí em São Paulo Então a gente Foi correr atrás Pois é Pegou todo mundo De surpresa A gente viu isso Por meio De uma publicação Que a própria mãe Da Júlia fez A Domênica No Instagram dela Aparecia ali A Júlia com soro Enfim Sendo hospitalizada E a gente Foi entrar em contato Fomos apurar Essa história E o que acontece Sônia A Júlia tentou Tirar A própria vida Essa madrugada Essa madrugada Que isso Gente Acabou sendo socorrida Por uma viatura A mãe saiu de casa Gritando Uma viatura Graças a Deus Estava perto Ela chegou A ficar desacordada Tomou um volume Muito grande De calmantes Em razão Em razão Na rua Na internet E coisas Estão acontecendo Muito pesadas E eu tomei Uma série de remédios E eu quis Dar um off Eu quis Quis embora Quis sair E a mãe dela A Domênica Falou Peguei minha filha Desacordada No quarto Vi as caixas De remédios Chamei a viatura Levaram pra gente Lá no hospital Graças a Deus Disse ela Ressuscitaram A minha filha E o pior Não aconteceu E eu sentei Hoje pra conversar Aqui no telefone Com a Júlia Me explica direitinho O que está acontecendo Porque o Lucas Fez uma postagem No final de semana Se pronunciou Falou que Estava tudo Sob controle Que no tempo oportuno Vocês iriam Se posicionar Eu vi que Inclusive ele pediu Pra que não Não ameaçassem você Pra que parassem Com essa história E até avisou Que você não estaria Nas redes sociais Que não era pra ninguém Acreditar em perfil fake Então o que aconteceu Ela disse o seguinte Olha Aquela cena No aeroporto Algumas pessoas Confundiram imagens Porque eu estava De braços dados Com o irmão do Lucas Depois conversei Rapidamente com o Lucas Mas não reatamos Relacionamento Ele mentiu Nos stories Falando que estava Tudo bem Não está tudo bem Quando chegamos A São Paulo Ele apenas Me largou No portão de casa Não entrou Pra conversar Com minha mãe Não falou com ninguém E ele roubou O meu aparelho celular Como assim? Ele trocou Todas as senhas Ele derrubou Meu Instagram Tirou minha foto Do Instagram Derrubou meu Facebook Trocou senha Do Facebook Ele tirou Todo o meu acesso Ele roubou O meu celular Essas foram as palavras Que ela usou E ela explicou Um post que ele fez Que ele diz A Júlia não está usando As redes sociais E não acredita Em perfil fake Segundo ela é Pra que se ela Voltasse as redes sociais Se ela pegasse E fizesse um novo perfil Do celular da mãe Ou de outra pessoa Ele já teria se antecipado Não acredita em perfil fake Que ela não está na rede social Então seria uma forma De calar E ela disse Eu consegui fazer Do celular da minha mãe Apenas uma postagem Logo quando eu cheguei em casa Peguei o celular da minha mãe E falei Não houve traição Isso não aconteceu Logo depois Essa postagem Foi deletada A minha foto de perfil Colocaram só uma imagem preta Sem minha foto Sem nada Mas eu estou sem acesso Ela diz Realmente não houve traição O que houve foi um surto Eu chamei o segurança Pra tentar ajudá-lo E eu perguntei Lucas No caminho No aeroporto No voo Você não vai se desmentir E ele disse o seguinte Olha Assim que eu chegar a São Paulo Eu vou fazer um post Eu vou desmentir tudo Mas ali na rua Antes de deixá-la No portão de casa Ele teria virado Pra ela E teria falado Olha Conversei com o advogado Da Globo O advogado da Globo Me proibiu De desmentir Essa história E aqui a gente frisa Que a Júlia Inocenta o jurídico Da Globo A Júlia disse Imagina que o advogado Vai orientar isso Ela falou Não acreditem Nessa história Se o Lucas Que ele me falou É mentira Eu conheço ele O advogado da Globo Em hipótese alguma Orientaria ele Nesse sentido Foi uma desculpa Mas ele tentou Me convencer Que o advogado da Globo Teria falado Olha Ele me proibiu De desmentir Essa história Ele falou Que isso pode prejudicar Meu contrato A minha imagem E que a melhor coisa é Se a imprensa Se a imprensa te procurar Você diz que foi verdade Fala que houve a traição E eu te dou a minha palavra Que essa história Vai terminar bem Até porque Eu depois vou estar junto Com você Se você quiser Enfim Ela disse que Não está com ele Não quer vê-lo pintado Nem de ouro Na frente dela Ela ainda denunciou Que ela não pode Nem fazer um boletim Nada Porque ele roubou Os documentos dela Identidade CPF Ela já pediu Para devolver Mas a família Ele ainda não devolveu E que ela está Numa situação agora De ser silenciada E ela afirma Que agora Entende gente Porque outras mulheres Teriam denunciado O comportamento dele Ela diz que agora Está do lado Dessas mulheres E que está muito assustada Que ela quer o celular De volta Ela quer o acesso Ao Instagram As redes sociais Facebook de volta Ele teria mudado Todas as senhas E quer os documentos De volta Sônia E lamenta Por ter tentado Tirar a vida Mas confirma Que tentou suicídio Essa madrugada Que isso Meu Deus do céu Olha Essa parte da história A gente nem poderia imaginar Não é? Porque lá Ele foi levado Para o hospital Lá no Rio de Janeiro Depois de toda A história Depois de todo O surto Em relação A traição Ela foi junto Até né? Ela foi junto Entrou na ambulância Com ele Pelos dados Que a gente tem E depois Aqui em São Paulo Ela vai parar No hospital E por um motivo Mais radical ainda Que seria Querer colocar um ponto final Na própria vida Devido a pressão Que toda E todo esse episódio Causou Gente Pelo amor de Deus Que é isso? Onde é que a gente vai parar Com essa história De live De live De internet De ficar divulgando Coisas da vida Que depois Os cancelamentos Que levam né? Essas situações Levam uma pressão Absurda Porque está cheio De uma penada aí Pelas redes sociais também Que quando vem né? Tem esse prato cheio Que é esse tipo De situação Delicada Triste Pesada Atoca mesmo Se alimenta Desse tipo De coisa E aí as pessoas Envolvidas Não aguentam Não aguentam Esse baque E a menina Não aguentou Agora o Lucas Precisa parar De brincar De esconde Esconde E realmente Dá uma entrevista Faz uma coletiva Faz uma live Decente Explicando Pra todo mundo Não quer fazer Uma coletiva Pega as perguntas Principais O pessoal Manda E responde Na live Sabe? Que que é isso? Porque se não Meu Olha O buraco É bem Mais embaixo Bem mais embaixo Lucas Sabe? Tinha falado No Instagram Pra você Procurar Cuidar da sua Saúde mental Procurar um médico Pra parte física Procurar psiquiatras Pra cuidar Do seu emocional Do seu mental Pra não jogar Fora uma carreira Que tava Batendo um vento A favor Muito grande Que é super talentoso Super talentoso Foi apadrinhado Por grandes marcas Depois de tudo Que ele passou No Big Brother E ele é tão jovem Pra jogar tudo isso Pela janela Né? Então O meu ponto de vista Era esse Agora a situação Se complicou Cem vezes mais Né? E se não tomar Uma atitude agora Se não vier a público E realmente esclarecer O lado dele Dessa história A gente não sabe Onde isso vai parar Ou sabe Aí vai pro cancelamento Aí a opinião pública Tira dele Todo apoio Que ele sempre teve Fora que ele pode ter Fora que ele pode ter Os prejuízos profissionais Absolutamente nada Pessoal Dos contratados Cuida do problema Aí se o problema Envolve o canal Ok Mas não envolveu A vida pessoal É de cada um Meu amor Ele não tem que ligar Pro jurídico da Globo E falar assim Olha Será que eu posso Fazer uma live Eu responder Ao ataque Que eu cometi Para com isso Lucas Eu acho que você É muito Muito crescido Você já é um adulto Já é um homem feito Pra ficar com esse Tipinho de E outra coisa Malcaratismo Você pegar o celular De uma pessoa Apagar toda a rede social Tirar Porque você deixa A pessoa completamente Indefesa É Deixa eu ver O que que tá escrito Aí na postagem Que a mãe dela fez Né? Quer ler Vládio? Diga Ela direcionou Essa postagem Pra mãe do Lucas Pra mãe do Lucas Tá Olha lá Ela tá lá no hospital E a mensagem diz E aí dona Andrea Penteado O que foi que você aprendeu Com a palavra acolhimento Quando humilharam seu filho Em rede nacional Que lição você aprendeu E tão ao menos ensinou Deixando isso acontecer Com a pessoa que estava lá Para ajudar seu filho Para resguardá-lo Para que o coitadinho Não fizesse besteira Porque estava descompensado E o acolhimento A empatia A sororidade Uma vez que você passou Por isso E pior Vindo de estranhos Tá cobrando aí A mãe do Lucas Também com relação A toda essa história Tem uma continuação? Não Tem Ah, tem E Lucas Coca Penteado Cadê aquele discurso Bonito que você fez Lá no programa Da Fátima Bernardes Quando saiu do BBB Como coitadinho Nossa Tudo que ele falou Emocionou o público Lembra? E tudo isso Gente Tem que ser Validado Porque senão Também vai ser Aquele sentimento De ter sido traído Não ele pela namorada Mas o público Ter sido traído Pela confiança Que depositou nele E pelo apoio Total Que deu ao Lucas Penteado Fala Agora o Lucas Ele precisa explicar Como é que ele acha E qual o direito Que ele tem De fazer uma live Daquela Que direito ele tem De pegar uma live E expor duas pessoas Daquela forma E o segurança Tá processando Hein, Thiago? Ele não tirou com a ação já Mas é evidente Que não precisa Né, ô Lovian? Era evidente Que isso aconteceria Porque qualquer pessoa Que não tem nada A ver com isso Você tá falando Que ele Causou uma traição Com a sua namorada Expondo O lugar O hotel Expondo O profissional E mais toda uma confusão Que não existiu E ninguém sabe Da onde é que veio Essa história Agora o Lucas Ele precisava ter aprendido Um pouco mais Eu tô até Olha Se Essa história De se arrepender Pelo sofrimento Que você teve Pela pessoa Vale Já são duas vezes hoje O primeiro Pelo Andressa Ourac E o segundo Pelo Lucas Porque tudo que a gente Viu esse menino sofrer O que ele protagonizou E ele Parece que não aprendeu nada E tá fazendo Igual ou pior Do que fizeram Com ele Com outras pessoas Lucas Você precisa ver Como é que você Vai querer gerir A sua carreira Porque se for Desse jeito Eles vão rescindir Contrato com você Eles vão falar Pra você Fica aí com seus Problemas pessoais Que aqui nós somos Profissionais de comunicação Se você quiser embarcar no trem Será bem vindo É E assim Uma coisa que a gente Deve deixar muito claro Ok Por enquanto A carreira dele Eu não conheço muito Eu conheço ele Como participante de reality Não Mas ele tinha uma carreira Eu não conheço muito Eu não conheço muito a carreira Do Lucas Assim como ator Cantor Ou seja lá O que for que ele escolher Claro e eu também faço votos Que ele faz uma carreira brilhante Mas também Eu acho assim Ele Não é que a carreira dele Está Dando uma continuidade na carreira Não Está em risco a carreira dele Está começando Eu acho que ele teve Ele teve uma oportunidade Que milhões de pessoas Queriam estar no lugar dele Olha a quantidade de dinheiro Que esse garoto recebeu E agora jogou fora Marcas apoiando ele Em potencial Colocando Investindo nele Pra fazer uma palhaçada Como essa As marcas Eu acho que até agora Não se manifestaram Mas daqui a pouco Quando vier a primeira Até a própria Globo Vai vir todas elas Uma atrás da outra Vai falar assim Muito obrigado Pela participação Pela parceria Toca a tua vida Porque o que você está fazendo Com a sua vida Não tem absolutamente Nada a ver Com a marca Que você está representando É O único comunicado Que ele pode ter Do jurídico Da emissora É estar fora É impedir A demissão Entendeu? Era mais fácil Ele ter ligado Para o jurídico Da marca Era mais fácil Ele ter ligado Para o jurídico Da marca E ter dito Olha aconteceu isso Isso que você acha Tá Fala Eu acho Só que muita gente Na verdade Ainda estava esperando Um segundo posicionamento Porque na postagem inicial Que ele fez E que foi a única Ele diz Em breve Iremos nos posicionar Então estava dando Aquela impressão Que os dois juntos Iriam aparecer Numa live Iriam falar Iriam explicar Ele termina assim Em breve A espera Que lá na frente Iremos nos pronunciar Mas segundo a Júlia Ela contou Que ele teria dito Para ela Antes dela entrar em casa Olha Deixa o pessoal Achar que a gente Vai se pronunciar Em breve E deixa isso Para lá Que o pessoal esquece E a gente Não fala mais nisso Se te procurarem Você confirma Que eu vou ajeitar Isso lá na frente Mas ninguém vai te procurar Mas ela diz Que está sendo muito atacada Não conseguia Nem ir na padaria Sair Porque estão xingando Estão ofendendo A gente sabe Que quando o homem Trai O homem é o bonitão Mas quando a mulher Trai Ela sofre Uma coisa muito pesada Com essas acusações Isso Só para a gente Sentir o peso Se fosse verdade Porque tem gente Que tomou como verdade Até ele esclarecer o caso Então a gente imagina Que ela está sofrendo E realmente Essa barra Deve estar muito pesada Para ela E que o Lucas Possa esclarecer Isso de fato Publicamente Porque esquecer O pessoal Não esquece assim Né, Sônia? Exatamente Não esquece assim Então vamos aguardar Também Os próximos capítulos De mais essa novela Que não parece Que vai ter final feliz Infelizmente Vai terminar bom Parece que isso Vai terminar bem não, Sônia É a impressão Que a gente tem Aliás Consequência natural Dessa série de atos Completamente Doidos aí Redes sociais Lobianco Por favor Sônia, tu no Instagram No Alessandro Lobianco Gente, obrigado Boa semana aí Para todo mundo Obrigada a você Qualquer nova informação É só chamar Tá bom? A manchete do buchicho Deixa para a gente Sônia, nós estamos falando De pessoas que estão Desestabilizadas emocionalmente Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Mais uma E grave também É Mercúrio retrógrado, Felipe Porque a gente entrou Em Mercúrio retrógrado Total Vamos procurar uma explicação Na astrologia agora Olha que hora de sorteio Sabe que agora aqui na RedeTV Tem quatro prêmios por dia De segunda a sexta Sendo que muitos deles Você pode ganhar na hora É só acertar o desafio Seja ele no QR Code Capturou ganhou Ou nos quadros interativos Como quem é a celebridade Do TV Fama Você só precisa ser O mais rápido E acertar primeiro É muito legal, não é? Mas agora Vamos para o sorteio Desse lindo notebook positivo Então cruzem os dedos E boa sorte Porque os números Estão na tela Vamos lá Está aí, está rolando Já já a gente vai saber A região São Paulo Olha aí São Paulo capital Aí Parabéns para o ganhador Desse incrível notebook positivo Ele é super moderno Viu? E vocês aí Não percam Porque ainda hoje Tem prêmio na hora Lá no Alerta Nacional Com o QR Code Capturou Ganhou Vale a pena Tá certo? Bom Voltando Aqui na bancada Eu acho que Quem está merecendo Um tapete vermelho Já teve geladeira hoje Que foi para o Rico Foi Que você colocou O tapete vermelho Para o Celso Portiólio Que só se falou nele Esse fim de semana Isso Ele estava no domingo Legal Que é o programa total Passa e repassa Foi um banho Ganhou aí Da Poderosa Durante acho que Uns 20 minutos Se eu não me engano Ele passou A frente lá Depois Com o Quem compra É bom Ganhar é melhor Comprar é bom Ganhar é melhor Foi show Com a dona Luzinete Que ele até descolou O Instagram Para a dona Luzinete Ganhar uma grana aí Porque achou Que ela é Uma verdadeira Comunicadora E as filhas Realmente Abriram o Instagram Dela E já está fazendo Sucesso E assim Como a gente sabe Tem muitas lágrimas Aos domingos O Celso Ele é mestre Gente na arte De equilibrar Esse tipo de coisa Bafão de Felipe Campos Olha só 16 horas 42 minutinhos Antes me segue lá Felipe H. Campos É o meu Instagram Mas está fora do ar Mas me segue mesmo assim E Felipe Campos Oficial É o meu canal No Youtube Instagram está fora O menino morreu Não morreu Não voltou ainda Não ressuscitou ainda Está tudo fora do ar WhatsApp Instagram Enfim Bom pessoal Vamos lá Luciana Gimenez Lá Gimenez Lindíssima Morena Saudades de você Luciana Um beijão E olha Ela está praticando Desapego Como assim? Pois é Está doando as coisas Sofá Torra Torra das ricas Meu amor É verdade Pois é Vai ter o que? Vai ter Saldão Liquidação Um mega bazar Comandado por Luciana Gimenez Dia 6 de outubro Vai ser muito legal Através de uma live Que ela mesmo Vai comandar Junto com A stylist Com a Ana Paula Lima E também com A Juliana Proença E elas fizeram Um juntão De marcas Enfim Agora quem? A Luciana vive lá Na gringa Gente Imagina Estou pegando Esse chanel Estou desapegando Desse gut Aqui também Olha só E aí você não pode Deixar de participar Porque realmente Ela está fazendo Por uma causa Extremamente nobre Que é o projeto Agente Cidadão Então você Dia 6 de outubro A partir das Bom Todas as informações Eles vão estar também Lá no site Da Luciana Gimenez www.lucianagemenes.com.br E vocês vão ficar Sabendo de absolutamente tudo Então é isso pessoal O Torra Torra Vendendo a roupinha Ajudando o próximo Fazendo o juntão aí Colaborando Sempre com Ah Sônia Vai ser por uma plataforma Chamada Mimo Tá Então vocês entram Nessa plataforma Chamada Mimo E vocês vão participar Dessa live aí Com a Luciana Gimenez Dia 6 de outubro Tá E pedido de casamento Pedido de casamento? Ah Que lindo Você vai casar de bobo? Fala a verdade Não foi maravilhoso? Foi lindo Vamos lá Luciana Gimenez Gente Foi pedida em casamento A Luciana? Não Tô brincando Tá brincando Na verdade Na verdade Na verdade Há uma história O que tá acontecendo É o seguinte Diogo Nogueira Diogo Nogueira Já está pensando Em pedir Quem em casamento? Quem em casamento? A Paula Oliveira Só pode Paola Oliveira Já está pedindo Já está pensando Comentando com amigos Que vai Quer pedir A Paula Oliveira Em casamento Agora Eu particularmente Eu disse aqui Isso vai dar casamento É Isso vai acabar Previndo a TV Exatamente É aí o Felipe da Luz Né? Ela falou que é todo dia Felipe da Luz Felipe Fernandes Felipe de Ogum O que mais? Ele está nas previsões Agora Ele saiu Ele saiu Ele já está comentando Sim Ele comentou Com um amigo Muito em comum Que ele Ele falou Já estou pensando Em pedir Em casamento Ele é muito bobo Né? Quem é que não pediria A Paula Em casamento? Exatamente Pois é Vamos ver se ela aceita Ah Sônia Ah Sônia Abraão Sônia Toledo Deixa eu te falar Sônia Sônia Toledo Sônia Abraão Se você fosse Se você fosse A Paula Oliveira E o Diogo Nogueira Te pedisse em casamento O que você falaria? Ah Se eu fosse a Paula Oliveira Eu estava na vida No mundo Não ia casar não Não ia? Não Não ia não A Sônia Ela surpreende a gente Com as respostas Não vai ser verdade Ela Acho que ela fica Matutando isso Ela fala Não precisa casar Aqueles linguarudos Vão perguntar pra gente Não precisa casar Se eu sou a Paula Oliveira Eu vou rodar o múvlo Aí você fala Uma hora ela for Vai casar Separado Cada um numa casa A Sônia Abraão é muito avançada Se o presente de Deus te pedir Você já está lá Se o presente de Deus falar Casar? Não Gente, ó De verdade Não peça nunca pra casar com a Sônia Abraão No máximo é noivado Não 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 precisa graduar Não precisa classificar Não precisa fazer nada É viver e ponto Mas como é que a gente vai saber Se você vai querer de novo Se não vai rotular nada? Não precisa rotular nada Ah, e não sabe? Toca o WhatsApp O que deve ter de gente bloqueada Nesse WhatsApp de Sônia Abraão Não está no jibi, viu? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Olha aqui, já que a gente está falando em casamento Remete a padre E padre Fábio de Mello Deve ser o novo contratado da Rede Globo de Televisão Para o programa do Luciano Huck Mas não tem nada a ver com o Domingão É o novo programa do Huck Para 2022 Ele vai ser um repórter Que vai percorrer o Brasil inteiro O quadro do padre Fábio de Mello Teve um título dado pelo próprio Luciano Que é muito bonito É fé na estrada Porque ele vai colher depoimentos De tantas pessoas, não é? Que realmente Na fé Conseguem superar muitos dos seus problemas Serão muitas histórias lindas O padre Fábio de Mello Inclusive estava falando Que ele é eternamente grato ao Luciano Huck Porque o Luciano fez por ele uma coisa Que ele jamais vai esquecer Quando o padre Fábio de Mello perdeu a sua mãe Ele diz que ele lembra só de uma coisa O Luciano entrando no quarto dele Falando, chora tudo o que você tem para chorar Do resto eu cuido E pagou toda Providenciou toda a papelada do sepultamento De toda a cerimônia Arcou com todas as despesas Ele fez tudo sozinho Para que o amigo pudesse naquele momento Se dedicar, vamos dizer assim Em apropriador Porque ele não tinha condições de fazer absolutamente nada Então quando veio esse convite Ele aceitou na hora Só resta oficializar Porque ainda não está assim Não houve ainda um comunicado da Globo Mas o que se sabe é exatamente isso E quanto Tadeu Schmidt vai ganhar Para ser o novo apresentador do Big Brother Brasil? Uau, é uma grana boa Já, já, eu conto Você conta, Filipe, ou eu conto? Bom, hora de Twitter Porque hoje não tem Instagram, né? Está tudo fora do ar WhatsApp, Instagram e o que mais? Facebook Facebook Vamos ver Exatamente É o mundo do Milena Vamos lá para as nossas mensagens Vamos ver A Ana Lica entrou no grupo Boa tarde, meu grupo preferido Ah, que bom Essa do Rico Figir a convulsão Doeu em mim Tenho convulsões que estão controladas por remédios É tão ruim Fico com dores do corpo Por três dias pelo menos Se ele soubesse Não brincaria mesmo Obrigado, Vlad Por colocá-lo na geladeira Amo vocês Aê Obrigado, Ana Melhoras, viu? Legal esse esclarecimento também, né? As pessoas vão dar o devido peso A essa coisa que ele fez de tão mau gosto assim Próximo Fico humorista sem graça, né? A Lília Pereira chegou chocada com essa história envolvendo o Lucas Penteado Lamentável ele ter se colocado nessa situação É isso, Lília Lília Lili Beijo pra você, tá? O que mais? Vamos lá Olha só A Otília está dizendo o seguinte O tal Rico está me dando nos nervos Chega a me causar náuseas Como que é causar náuseas, Vlad? É Deixe direto na geladeira Vai ficar, vai ficar Não precisa nem se preocupar Porque realmente ele está merecendo esse tipo de coisa Ficar eternamente na geladeira e logo ir pro olho da rua Da roça pra rua Porque não está acrescentando nada de importante ao jogo, não Tem mais um? Máscaras Já? Já tudo embora? Que rápido Puxa vida Então estamos indo embora, gente Usem máscaras Máscaras protegem Máscaras salvam Não abram mão delas, tá? Até amanhã Três da tarde Com mais uma Tarde é Sua Obrigada pelo carinho Pela companhia Super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau